Fala, galerinha! Aqui é o Vinícius Nasdaq, da Masiaf News, no dia 28 de janeiro de 2016, num tédio infernal aqui. E, bom, algumas pessoas andam perguntando por que a gente não tem vídeo no canal. Eu já falei um trilhão de vezes que é porque a gente não tem assunto às vezes. Então, galera, antes de ver esse vídeo, vai deixando logo o like aí. É sério, vamos ajudar a página a crescer, vamos ajudar a expandir a Masiaf News. Então, você que gosta do nosso conteúdo, você que acompanha tudo que a gente anda fazendo aí, antes de começar esse vídeo, vai logo deixando aquele like, beleza? Dá uma ajuda aí pra nós, porque não tá muito fácil o nosso tempo não. Mas, bem, o vídeo de hoje se trata, na verdade, sobre artefatos. Aí você se pergunta, artefatos, Vinícius, que artefatos? A gente vai falar sobre a maçã do Éden, a espada do Éden, o cajado do Éden? Não, hoje a gente vai falar sobre os misteriosos artefatos de Assassin's Creed. Eu não sei se vocês repararam, mas eu escrevi uma postagem no blog que falava sobre o experimento de Filadélfia, que contava a história de um artefato que foi usado no experimento lá do governo dos Estados Unidos, que foi chamado do experimento de Filadélfia, que na realidade foi todo um embaraçado ali de ideias, como eu posso dizer, conspiracionistas, conspiracionistas, com a realidade. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre todos os artefatos misteriosos de Assassin's Creed, que na realidade são quatro, quatro artefatos de Assassin's Creed. E, sem enrolar muito, vamos logo falando sobre o primeiro deles, que é chamado de A Arca da Aliança. Esse artefato é um pouco inusitado, porque ele, na verdade, é uma arca. É uma arca. Não tem nada mais de descrição do que isso. Dizem que ele foi criado sobre as mãos de Deus, e que ele tem como principal função liberar a fúria do Criador. Ou seja, essa arca, quem se opõe a ela, quem se opõe a quem está controlando ela, é morto. É destroçado, como eu posso dizer. Libera a fúria de Deus para quem estiver se opondo a essa arca. Essa história foi criada através da cena inicial do começo de Assassin's Creed. Então, as pessoas criaram aí essas hipóteses de que aquela arca, ela tinha ali um poder de liberar a fúria de Deus. E eu não sei se, na verdade, isso é só especulação, e vocês arranjaram outras fontes. Mas, bem, eu não sei de nada. O segundo artefato também, que é a função dele, é uma coisa completamente incrível. Mas eu vou explicar de uma forma resumida aqui. que é o artefato do experimento de Filadélfia. Pois bem, lá no século XX, mais ou menos, aqui é uma data lá onde o governo estava testando a camuflagem dos navios que ele havia criado para a guerra. Ele pegou um navio chamado Destroyer e colocou toda uma tecnologia por trás dele a fim de que esse navio se camuflasse das linhas inimigas, entendeu? Então, naquele dia, eles foram testar essa tecnologia que eles haviam colocado no navio e ver se realmente ele havia ficado, como eu posso dizer, fora de qualquer tipo de vista. Só que, uma coisa deu muito certo ou deu muito errado. Acontece que o seguinte, esse navio, ele realmente, ele ficou, como eu posso dizer, desfocado de qualquer vista. Porém, ele ficou por 40 anos fora de qualquer vista, cara. Você imagina comigo, o navio, ele entrou para o mar e ficou perdido por 40 anos, gente. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? 40 anos fora de qualquer vista. Ninguém conseguiu encontrar ele por 40 anos. Acontece que, depois de muitas pesquisas dos agentes da Abstergo e descobriram que, na verdade, alguém ali estava usando um artefato que era capaz de teletransportar o navio inteiro há 40 anos à frente. Cara, olha isso. A função do artefato é controlar o tempo, galera. Vocês não estão entendendo. Vocês sabem que os artefatos, eles são, na verdade, resultados de uma caralhada de estudo feito por aqueles que vieram antes. Só que eu nunca consegui imaginar um artefato que pudesse controlar o tempo, cara. Imagina aqui comigo. Um artefato que pode controlar o tempo. Todos os artefatos que a gente conhece, na verdade, só controla a cabeça da pessoa, mas eles conseguem controlar o tempo. Enfim, as pessoas, depois de um tempo, o governo americano, depois de ter descobrido essa situação inusitada, eles pegaram aquele navio que ficou de uma forma completamente diferente. As pessoas, a maioria, haviam morrido e os que haviam sobrevivido se fundiram de uma maneira estranha ao metal do navio. Então o governo americano pegou e colocou na área 51, que era a área mais provável, na verdade, depois de algumas pesquisas dos agentes da Abstergo. E os possíveis donos desse artefato especulam-se que são os Templários. Mas nada foi confirmado e eu acho muito improvável que alguma coisa do tipo ela vai ver à tona assim no universo de Assassin's Creed. De bom. O próximo artefato, muita gente conhece... Muitas gente... Muita pessoa conhece. Muita pessoa, velho, nossa. Muitas pessoas conhecem que é o Velo de Ouro, que foi uma ferramenta utilizada por Altaí para construir uma das maiores armaduras feitas pelo mundo de Assassin's Creed. Essa armadura, muita gente sabe que a armadura é. Ela é uma armadura apresentada em Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, que é o manto de Altaí. Quem não conhece a história, eu vou explicar em coisas mais... em palavras mais resumidas. Altaí, enquanto ele usava... Meu Deus, tá uma gritaria aqui. Nos estudos de Altaí sobre a maçã do Éden, ele descobriu que os seus poderes eles iam além de ilusões. Ele poderia criar com aquela ferramenta uma armadura completamente incrível. Ela era leve, durável e que tinha uma... como eu posso dizer? Um poder sobrenatural, cara. Ela era feita de uma espécie de metal que quase ninguém podia imaginar. E esse manto, ele escondeu as sete chaves, cara. Ele mandou esconder... Ele confinou esse tipo de segredo aos irmãos Polo. Então, na verdade, o velo de ouro, pra resumir toda essa falação, é simplesmente a armadura que Ezio usa em Assassin's Creed 2, que pode ser desbloqueada encontrando os seis selos dos assassinos nas tumbas lá em Monterigone, beleza? Então, essa é a função do velo de ouro. Na verdade, é só a armadura mesmo de Altaí, beleza? Falou, então. Bom, o próximo artefato... Ele é uma história muito doida, cara. A lança do destino. Disse que, na verdade, esse artefato, ele tem um efeito... Deixa eu ler aqui, só pra vocês verem que coisa maluca. Disse que pode proteger seu usuário da morte, mas causa morte instantânea assim que perdida. Essa lança... É o seguinte, quando você usa ela, você tem... como eu posso dizer... Vida eterna. Você não morre, cara. Só que... Quase quando você perde essa lança, você morre instantaneamente. E tem uma história engraçada por trás dela, é que dizem que ela foi usada na crucificação de Jesus. Um dos soldados romanos, quando eles haviam perfurado a costela dele, um deles, que havia usado a lança, viveu pra sempre. Até que um dia ele descobriu que essa lança, ela tinha esse efeito e ele se matou. Então assim, é uma história meio maluca, cara. E... Bom... O que eu posso falar? É realmente os artefatos bem doidão mesmo. Eu não sei se isso foi ideia de algum maluco aí na internet, de uma história conspiracionista aí de alguém na internet, mas existem muitos relatos, tanto dos arquivos da Bestergo, quanto na internet, em alguns fóruns na wiki de Assassin's Creed, por exemplo, de que eles na realidade existiram. E bom, se existiram ou não, eu vou deixar essa dúvida aí no ar, né? E valendo lembrar que o manto do Éden, que foi o artefato utilizado em Assassin's Creed Syndicate, ele também era um rumor. Ele era um rumor antes do jogo ter lançado, entendeu? O Sudário lá, como tantos falam. Então, pode ser que esses artefatos, eles são reais, não são na história criada, é, mas é 50%, 50%. E bom, eu não vou tolar aqui mais tempo de vocês, e se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixa o like, compartilha o nosso trabalho aí, por favor, se inscrevam no nosso canal, e que a verdade seja tido assassinos, nada é verdade, tudo é permitido, fique com alta aí, meu povo. tchau, tchau, tchau,